O meu palpite é forte, o mundo já sabe, respeite meu nome, Castor de Andrade, minha palavra é lei, nunca se esqueça, vai da Bambu, O meu palpite é forte, o mundo já sabe, respeite meu nome, Castor de Andrade, minha palavra é lei, nunca se esqueça, vai da Bambu na cabeça, Oba, voltei!